Eu amei esses antes. Não tem make de alien nenhum não, minha filha. Vai se foder. Você tá achando que aqui é o quê? É live de cosplay? É? Eu, hein? Não é, meu amor? Eu já tô de Selena Gomez. Conta sobre o boy que viu seu perfil. Então, gente, eu vou contar essa história. Eu vou falar pra vocês que eu não coloco, eu não passo meu Instagram profissional pros homens. É isso que eu fico, né? Eu tenho vergonha. Ah, você tem vergonha do seu trabalho? Sim. Eu tenho vergonha de mim mesma. Tenho vergonha, acho mico e eu não passo meu Instagram profissional. Aí, eu tenho um Instagram pessoal que alguns já sabem qual é. Agora, inclusive, tem tanta solicitação lá que eu não sei nem quem é o macho de verdade, quem é viado. Aí, ele não tinha nem... Gente, pra vocês terem noção, ele não tinha nem... Ele não tinha nada, meu. Instagram nem pessoal, nem profissional, nem nada. E eu já cheguei... E a época que eu fiquei com esse... Fiquei, não. Não é que eu dei pra ele. Foi quando eu morava com o Satanás, né? Lá, naquele lugar lá. E aí, eu fui na casa desse menino que era... Pemcas longe. Na casa desse... E ele pagou o Uber pra eu ir e voltar. Muito que bem. Aí, eu fui pra casa dele, gente. Aí, quando eu chego lá, a gente ficou, né? Ele é jogador de LOL, esse menino aí. E aí, a gente ficou na casa dele, né? Ficou não, gente. Ele me comeu na casa dele. Aí, tal. O que acontece? Quando eu fui na casa desse menino, ele tinha recém se mudado. A casa dele não tinha um chuveiro, não tinha uma torneira, não tinha nem água pra beber. Tinha a torneira do banheiro. Aí, muito que bem. A gente chegou lá na casa dele, a casa dele tava... Ele tinha recém se mudado, não tinha nada ainda, né? Ele morava com os pais e tal. Aí, tá, né? A cama... Pra vocês dizerem, a cama dele... Sabe aquele plástico que tem na loja? Tava na cama dele ainda. Ai, muito que bem. Ele me... Ele me comendo, né, gente? Assim, não. Aí... Quando eu... Eu penso que não, eu sinto umas coisas, assim, diferentes. Primeiro que esse menino, ele era todo avoroçado. Ele queria me comer sem lubrificantes. Eu falei isso pra ele. Não, pelo amor de Deus, você tá achando que o meu cu é buceta? Aí, né, botou uma cabezinha de um lubrificante. E aí, tá muito bem. Tava lá comendo e eu tava meio desconfortável, gente. Eu tava desconfortável porque eu tava dando... Aí, eu botava a cabeça, assim, na cama dele. Sabe aquele cheiro de móvel novo? Aquele cheiro de madeira? E eu cheirando... Ai, meu Deus, eu tava me sentindo dentro das lojas Guanabara. Aí, já veio na minha cabeça, eu fechando os olhos. Aí, tava todo mundo ao redor, assim, olhando. Meu Deus, olha aqui na loja do Guanabara. Eu... Nossa, não. Eu fiquei completamente... O cheiro do guarda-roupa da camadeira em novo me deixou completamente traumatizada. Aí, nossa, eu fiquei tão nervosa, gente. Que, do nada, eu senti, assim, uma coisa... Um revertério na minha barriga ali me comendo. Um revertério assim, assim. Eu tinha feito a chuca muito rápida. E essa chuca rápida, você sabe, né? O que acontece quando a gente sai, quando a gente bota água lá dentro e a água não sai direito. Foi o que aconteceu. Eu fico um pouquinho de água lá dentro, né? E aí, gente, você sabe como é que é, né? Quando você deixa água lá dentro, você vai andando, você... É, botou muita água e tal, porque eu tava, tipo, apressada. E aí, você vai andando e vai virando aquela sopa lá dentro. E você vai andando e vai virando aquela sopa lá dentro. Então, o que aconteceu, né? Aí, depois de um tempo que eu tava assim, né? De quatro... De quatro que ele tava me comendo. Quando eu me levantei, eu senti uma coisa, assim, dentro da minha barriga. Eu olhei assim pra cima. Aí, eu falei... Tira que vou cagar, tira! Ixi! Aí, eu falei pra ele, deixa no banheiro rapidinho. Ele, tá bom, pode ir. Aí, tá, chegando esse banheiro. Esse banheiro não tinha chuveiro. Esse banheiro não tinha... Nem porta o banheiro tinha. Não tinha banheiro. Não tinha chuveiro. Não tinha... Só tinha a privada e a torneira. Aí, eu fui, né? E foi só, gente, aquele, né? Aquele canto. E aí, não tinha chuveiro. Eu tava assim... E agora, o que eu vou fazer? Aí, eu falei... Foda-se! Aí, fui pra cama e ele começou a me comer de novo. E aí... Aí, não sei se eu conto. Aí, gente, saiu uma coisinha. Uma coisinha fina e tal. Não! Mas não era merda que tinha, não, gente. É o caldinho que saiu. O caldinho que... Não era merda! Eu, hein? Aí, ele com medo, com medo. Aí, ele girou assim. Ele falou... Eita! Eu... Eu falei... Caralho! Você me cagou, porra! Aí, ele falou... Eita! Eu falei... O quê? E aí, ele falou... Ai, então... É que, né? Eu... Ixi... É que eu saí de casa prestada. Aí, ele... Ah, não. Mas, sem problema. Eu... Ai, tá bom. Ele... Não, sem problema. Sem problema. Então, continua comendo! E aí, ele continuou comendo, continuou comendo. Só que aí, chegou uma hora que eu fiquei... Que eu me toquei, assim. Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei... Ai, vamos parar. Vamos parar? E aí, às vezes, parou, né? Lojas Guanabara mijou com um real. Ah, era muito boa. Queremos notificá-la sobre a mancha marrom que deixou em nossos móveis. Identificamos pelas câmeras. Não. Mas, aí... Deixa eu contar o final dessa história. Aí, gente. Esse bof... Ele me mandou mensagem no Instagram ontem. Foi ontem? Foi. Ele me mandou mensagem no Instagram ontem. E aí, quando eu olhei... Em solicitações ocultas... Ele mandou assim... Oi! Mandou um olhinho. Aí, eu não tinha respondido. Ele mandou outro olhinho. Aí, eu... E aí, já pra... Antes que esse menino venha aqui em público... Eles vêm em público e falam... Ai, a MDM Daiane sabe? Aqueles filhos. Mas, ela me cagou todinho. Eu já tô aqui falando pra vocês. Ele não foi... Cagar. Tá? Ah! E aí, ele junta o uxo ao agradável, né? É que eu, sem querer, né? Soltei um caldinho... E ele juntar com as brincadeiras de esquete que eu faço aqui... Ele vai achar que eu realmente gosto de merda. E caguei ele todinho de propósito. Mas não é bem assim, ô menino. Se você estiver vendo... Me perdoa por ter... É... Soltado um caldinho que nóis você, tá? E aí, mulher? Eu quero jogar isso aqui, né? Você quer testar aqui, né? Eu quero testar. Então tá. Você tem fãs? Deixa eu criar aqui. Não tenho fãs, não. Não sobrou nenhum? Gente, não sobrou nenhum. Foi tanta porrada. Não acredito. Aqui tá começando também. É, mas você tem que... Mas é babado. Porque o meu foram várias horas. E aí não deu certo. Mas agora... Deixa eu convidar. Convidei você e um fã aqui da live. Não, mas tem fãs sim aqui. Eu tenho vários fãs. Pois chama... Chama aí dois. Eu tenho mais fãs que você. Oxe, eu não. Você não tem não. Eu tenho mais fãs que você. E aí vai uma... Valendo! 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 Já muda o desconto! Me ganha e você vai dar? É pra quem? Se eu ganhar, vai ser mil reais. Você vai me dar? Eu vou te dar um erro na sua cara. Ai, é nesse mapa. Olha o gerador aqui, ó. Vou colocar uma chama aqui. Zaya! Ixi, ela tá de discordância. Pelo amor de Deus. Vindo direto. Vamos ver aqui. Não tem. Nossa, essa bug de ficar silenciada. Meu Deus. Ela podia ser. Solta ela! Meu Deus! Foi isso porque eu não queria deixar a bela terninha. Vou fazer a cão com ela. Eu vou pegar uma caixa. Não tem uma caixa aqui não, gente. Que susto! 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 A caixa! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Ah, tá. Terminar um gen aqui. Apareceu. Terminei. Meu shift tá ruim. Ela tá em mim. Tô tirando já. Já tá salvando. Aham. Vai ter cura? Cura aí. Tem um gerador aqui atrás, ó. Fazer gerador. Quebraram as palas pro jogo tosinha. Ó, tá aqui. Eu vou lá, sei lá. Ai, eu vou lá. Ai, eu vou lá. Ai, eu vou lá. Dai, tenta não cair na parede, tá? Calcinha mijou com um real. Ai, esse mapa é muito ruim. Tá pra você esconder, porra? Tá pra você esconder, porra? Porque quero filme ainda hoje. Filme bom. Ah, você quer? Ah, que merda! É na pallet? Sim. Ah, mas não deu. Eu caí na frente da pallet. Ah, dá pra você derrubar se você... Ah, mas não dá. Não vai dar. Gente, tá comigo. Não, gente. Não tem mais de filme hoje, não. Não tem mais de filme hoje, não. Eu posso dopar ela mais um pouco. Tá de 10? É, sim. Tô com uma loupeira. Tô com isso oficialmente. Vai pegar a porta, tá? Oh, porra! Também viu. Vem com uma loupeira. Não tem mais de filme. Não tem mais de filme. Ah, tá. Ai, agora fodeu. Ah, tem um gerador. Agora meio que fodeu. Gente, socorro! Você ta onde? Aqui Moleco se importa de novo Ah ela meio que me largou Cadê o gerador gente? Como que vai ganhar? Me cura me cura Você ta onde? Aqui Me cura me cura Ela ta vindo aqui E ela vai montar ela? Ai não Poxa eu não deixei da S Ela vai querer finalar também Nossa vai ser o O Bora que atrasse um gerador Ai meu Deus Porra Não esperava que ela fosse saber usar Não dava pra ficar rodando não Por causa do rabo dela Só que aí a gente decidiu andar pros lados Você consegue me curar? É só que eu salvo Eu não Não ficou triste gente Gente Ninguém ta botando torrento Tem um monte de torrento A mulher não quer que eu te cura A mulher não quer que eu te cura não Tá curando, curando, curando Será que todo mundo sai vivo? Vou fazer aqui Vai deixa eu só pegar aqui Deixa eu só pegar aqui Tá com medo Você é de mim, você é de mim Você é de mim, você é de mim Cora aqui, cor aqui, cor aqui Não, vai lá, eu to com um negócio aqui Não consigo te curar A gente vai terminar, a gente vai terminar Você tem adrenalina? Não Não Vai, vai, vai Fura Ih, mulher, ela ta aqui, mulher Ixi, corre, sai Ah Passa o portão escondido Vai, vai, vai Pega ai um negócio que eu vou deixar nave e nave Eu vou abrir o portão Se eu souber onde é Ela vai me captar tanto Ela vai me captar tanto, eu to sentindo Ela não ta de noede, né? Não Ixi, lá longe Ixi Onde que é o portão? É na nave não, né? Onde que é o portão? Eu já deixei um aqui, 9 e 9 Ah, cheguei antes Ela ta acampando Ela ta me captar um pouquinho Ela fica ai do lado, depois volta Pera, eu vou tentar, to aqui perto E ai, gente? Vocês querem deixar? Pode deixar Aí leva só uma Ah, moleque, então fica ai, eu vou embora Pode ir, pode ir Se você vir agora sozinha, você vai cair também Gente, eu vim Não, mas não vai dar tempo Não, mas não vai dar tempo não É muito longe o portão Vai, mulher, vai, vai Melhor Pode abrir o portão? Vou falar o que, ela aceitou o flashlight e saiu É, é verdade Eu vou ver quem faz um feedback nela Ah, ela quitou Ah Oxe, mulher Que tamo amor Que tamo amor Que tamo amor Que tamo amor Foi tanta gracinha Que morreu Foi amor E eu fiz mais gracinha Eu tive lá Vivo jogando esse jogo Não, e quem? Eu caguei Eu caguei na sua boca Ah, tá Realmente Eu fui jogação do dia E ainda morreu pra mim Eu caguei na sua boca Eu caguei na sua boca Porque a gente não sabe É um jogo mal A gente não sabe ura E a gente tem noites Aí, de amor de Deus Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. O que você achou que ficou mais cego? Eu fiquei enxergando durante o mapa. Não, não, não. Esse jogo é pra gente te irritar. Aceita que você é um alixo, eu caguei na sua cara. Esse jogo é um alívio. Esse jogo é um alívio. Aceita! 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 Aceita que dá de medo! Podem!